Terreno envenenado. Plano do quebra-gares está pronto para ser executado. Encontre para coordenar seu ataque a fortaleza de Serengost. Vamos lá. Uma palavra. Barris. Tem razão. É só uma palavra. Eles estão por tudo. Normalmente, você envenena um barril e já mata uns dois orcs. Mas esse veneno vai deixar a fortaleza inteira inabitável. Esses globes burros não precisam nem beber. Se bem que tem um globe ali que me deve um favor. Vou tirar ele dali. Falo com vocês depois. Tá bom. Agora veremos se as soluções dele são mesmo eficazes. E talvez o porquê de ele estar nos ajudando. Não estou vendo nada do jogo. Mas que ainda muito bom. Todos podem ver os inimigos. No superfígado. No superfígado. Não se parece que os inimigos vão te encontrar. Não se parece que os inimigos vão te encontrar. Agora vejam que o inimigo está me preparando. É só que o inimigo que você está me preparando. Não se parece que está morto. Não se parece. só um conselho é melhor ficar longe da névoa verde e venenosa depois que envenenar o resto dos barris todos os orques daqui vão ter que fugir ou morre como é que a gente vai pegar de volta eu tô aqui aspirando essa fumaça é toda boa nossa esse negócio realmente machuca velho cacete o que é isso e eu tava conversando na cutscene e aí e aí São Paulo do Refaísta. Eles vieram ajudar. Olha lá os BOOM. Isso! É o que eu chamo de... Ajuda! Olha, convenho que um ataque à fortaleza é muito mais legal do que o Talion faz. Porque sai do padrão. Estamos perto do meu amigo. Agora pode ser um bom momento para o rescate. Se quiser... Me solta! Eu quero vingança! Quebra galho! Acho que te devo um favor. Duas agora. Prodão. Prodão. Eu acho que eu até largou a espada, mas vou chegar perto. Olha lá! Estes são todos os barris da muralha esquerda. Hora de entrar na fortaleza! A gente por cima toma dança ainda, na moral? Tem que ficar desse negócio aqui, a gente toma, mesmo não estando lá. Aqui vai ter uma emboscada, certeza. Tá, você é vulnerável à luz e à furtividade. É a mix espirma então. Vai morrer de cansa! Esperteza não é um help! Não me enganou! Não me enganou! Não me enganou! Não me enganou! Toma aí! Luz! Luz! Explode aí, bomba! E aí, Link! Boa tarde! Não vou cair nesse truque de novo! Você não vai me transformar em lâmpada! O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Sua luz vai se afogar na escuridão de morro! Ai, tô tomando a luz aí! Aplau! Purificado! Olha aí! Radiado! Virou pó! Bom trabalho! Agora se afasta na distância segura e me dê um sinal quando estiver pronto! Posicionarei os arqueiros que vão explodir nos barris! Ninguém nunca mais vai botar o pé na sua família! Fica à vontade, Link! Aqui tá super de boa, velho! A rede social agora tá um inferno, velho! Até arrasada! Mais uma fortaleza tomada do olho flamejante! E sem a ajuda de um exército! Chupa essa, Thalion! Muitos mortos, sim, tem um exército! E você terá que enfrentá-lo! Tá, qual que é a próxima missão? Como um ladrão, Nurnen? Calma aí, Jogo! Eu quero ver o mapa lá, velho! Nurnen, Nurnen... Tchau! Tchau! Amém. E a senhora procurou você em todos os cantos de Mordor, desde que ouvi histórias de uma elfa que fulgurava com o brilho de um sol. Nunca imaginei que você seria tão... tão encantadora. Ela tá com uma tiara elfica, mano. Ah. Eu anuncio ao domínio do Senhor do Escuro, o Senhor Brilhante. O que quer que seja aquele olho amaldiçoado em cima de Baradur. Me juro, aqui e agora, proteger você. Mano, que que é isso? Seu guarda-costas. Crimpy, o encantado, se ofereceu para servir como seu guarda-costas. Em qualquer momento, pressione direito para convocá-lo para lutar fielmente ao seu lado. Enquanto não tiver sido detectado, você pode comandar o seu guarda-costas para matar um alvo próximo. Menina o inimigo e pressione direito para mandar o seu guarda-costas atacá-lo. Soldados são mortos imediatamente e capitães sofrem dana, mas não morrem com golpe só. Segure direito para dispensar seu guarda-costas. É, o último romântico, de fato. Pera aí, eu quero ver a sinopse do encantado ali. Ele brilhou alguma coisa nova aqui? Aparentemente. Quando a situação estiver cheia, pressione A e B para irradiar o inimigo com luz. Segure o Solte-X para criar um brilho de luz. Deu um banho inimigos e irradiar-nos com luz. Fúria Elfica, que a gente já conhece. Disparo rápido. LT para disparar rapidamente uma flecha no seu arco exige um disparo elfo. Estrela Elfica, quando sua resolução estiver cheia, pressione A e B no modo de distância para ativar uma esfera de luz que irá curar e proteger os aliados e irradiar os inimigos com luz. Armadilha de luz. Segure B enquanto estiver em furtividade. E aí T para posicionar uma armadilha que irá segurar os inimigos que se feirem nela. Tá certo. Tá, o disparo rápido pode ser uma coisa interessante aqui. Tá, isso aqui causa knockout. Cólera. Não, eu prefiro que causa knockout. Doração da esfera de luz. Esfera de luz explode qualquer inimigo cego que a toca. É uma boa. Porque aí ele já vai dar dano assim que o cara ficar no status de cegueira. Quando a armadilha explode ela cria uma esfera de luz que cura o ataque aliado. Tá, aqui vai ser um mega combo. Vamos pegar isso aqui. A invisibilidade da furia Elfica dura mais tempo e pode ser usada para realizar diversos ataques furtivos. Obter ira mais rápido ao matar inimigos. Não, foi ataque furtivo. Dependendo do inimigo que a gente estiver enfrentando é melhor. Salte no ar ao segurar X no ar e pressione X novamente para atingir o solo gerando uma explosão de luz. Segure X por mais tempo para carregar uma explosão de luz ainda mais forte. Hummm. Olha, essa daqui é mais estilosa eu acho. Então... Por pontos do estilo essa me ganha. Soldados mortos com fulgor criam explosões maiores e irradiam os inimigos ao redor com luz. Colocamos. Tá, isso aqui é interessante. E agora não tem muito no que eu colocar. Como é que funciona a parada? Tem! Ó! Estiloso. Deixa eu atacar os sets dessa região né, porque eu estou pegando todos os sets. Caçador imoral. Vamos lá. Dá licença para o outro. É ali! Mata! Pela lateral! Pera, aqui eu tenho a Vestramble. Tem um aqui nesse caminho também né. Até mais perto que o outro. Podre do Mato. Podre do Mato. Excelente nome, amigo. O cesto de pão de mormor. Como dizem? Bom, eu odeio pão e odeio cestos. Quase tanto quanto odeio elfos. Enquanto isso está lá o último romântico. Me proteja. Pou! Como é que é a Sfera de Luz? Eu esqueci completamente de MyFights. É... RB no modo distância. Ah tá, tá, tá. Tem que estar com o furo ativado. Pera aí, na moral. Eu ou aquele mutici não merecia sua ira. Eu sou idiota! Eu te mato! Vamos, cruz! Nosso dane desse daí é... Absurdo, meu! Sim. Minha senhora, você honra ele com a sua crueldade. Você honra ele com a sua crueldade. Obrigado, eu acho, né? Ah, morreu. Ó o último romântico. Toma, toma. Último romântico. Pô, calma aí, cara. Pra que tudo isso? Ahn, esse daqui, né? Espada do domador de serpentes, mate o capitão que esteja envenenado. Mortes contra corpo a corpo, contra inimigos cegos que criam explosões de veneno. Ok. Bora jogar Space Lines from the far out, não faço ideia que é isso. Depois eu vou naquele ali que tá do lado de um fast travel. Vou jogar был. Aliás, eu vou... Vou lá jogar que eu levei nas ruedas. Ok, que legal. Vamos ver como eu fiz xingado. Vamos ver como eu fiz. Vou jogar uma moto aqui. Vamos ver como eu fiz xingado. Acho que eu ouvi uma elfinha. Medo de Karagorves. Seria uma pena se... ... tiver esse Karagor ali. Oxi, oxi! Ah tá, pô! O cara me acertou no ar ali. Cadê o medo de Karagor? O que eu tô vendo? Aplicar. Medo de Karagor, só que não. Ah, agora sim. Quê que ela se torna? Espere o medo. Aplicar o medo de Karagor. Aplicar o medo de Karagor. Ah, não. Ah, que não. Ah, que não. Ah! Ah, que desculpa! Ah, que desculpa! Caio, que humilhação, velho. Ah, como assim? Sai da frente, porra. Ah, esse cara é o maior inimigo. Rapaz, é muito mais legal jogar com ela do que com o Talion, velho. Com certeza é muito mais legal jogar com ela do que com o Talion, sem sombra de dúvidas. Temos comandão não espacial de uma companhia aérea intergaláctica exportando passarreios pelo universo. Basicamente jogo de Uber. Luz adicional contra inimigos envenenados. Ok. Agora vou nesse daqui. Coloca a skin dela do Daryon. No Daryon? Ou no Talion? Mas acabei acampando o Talion já, pô. Não tem mais o que fazer com ele, não. O que me dá até um certo receio da DLC do Baranor, porque o Talion e ele são humanos, né? E eu acho que a gameplay vai ser a mesma coisa. Vamos ver. Para que eu tirei errado. Salga a terra. O cara é igual ao outro que eu matei. Mordor não deveria ser assim. Árvores e arbustos e parreiras. Vamos arrancar tudo. E vamos arrancar seus olhos também. Para você. Pode ser venido por luz. Perfeito. E aí a gente já começa assim, ó. Flau. Essas pergas aqui não estão ajudando muito. E aí? Cadê meu romântico? Vem me proteger, vem me proteger. Falando assim sempre eu gostaria de ouvir ela. Não é natural… Isso cara vira porras. F jerk, vuelo aqui para a parteyeira! Ele sai muito rápido ó. Cuida! Ele sai por umaThankina, Luiz���o! Poxa, o negócio é que tu viu o cara agora ali, ó. É, deve ser o deserto. É o do Baranar. É um prazer ver você. Desmaga os ossos. Não consigo ver nada. Ô, maluco, você veio pra me proteger, fica me olhando, caralho. Vai lá, vai que é a tua. Deixa você finalizar ele. Ô, louco, ô, louco. O cara pegou o braço dele e bateu com o braço dele. Que isso, cara. Estrela Elfica criou uma explosão de veneno. Nem sei qual é a Estrela Elfica, mas beleza. Não sei qual é. Tá, vamos colocar na armadura esse daqui. Aumentar a recuperação de vida. Próximo set, esse daqui. É, tá aqui. Desolação. O cara tem a capacidade de jogador de Skyrim, né? Então tá, né? Vulnerável à execução. Maravilha. Ué, a prova de flash ele ignorou a minha esfera inteira. Como? Que da porra! E eu odeio muito quando eu não posso pular por cima. Não velho, pulou pro lado, não é pra cima dele. Agora ele corre. Oxe, enfurecido por quem é horrível? Ah, você não fica enfurecido por execução, não é possível. Ah, tá. Você é vulnerável à execução. Ah tá, essa é uma mentira. Não tem medo, esquece. Não tem medo de ficar puto comigo não, cara. Morre aí, ó. Meu gadão guerreiro é muito sinistro, velho. Ok, outra espada agora. Ataques furtivos sempre envenenam. Muito bom. Muito bom. Queria que um grupo de Uroga... Acho que eu vi uma elfinha! Acho que eu vi uma elfinha! O Olmeiro das Trevas Todo mundo com capacete combinando Todo mundo com capacete combinando Essa terra fértil Fere meus olhos Vamos queimar cada árvore Indurne Mas não antes de regar o solo Com seu sangue Cabeça leve, maravilha Promo Ló é cabeça leve né Promo E aí Vão Música Vão Música Muito bom o cara atordoado e consegui contra que atacassem. Pé de arrego. Você terminou uma luta e começou outra! Você continua com a cabeça leve, então... Nossa! Não dá nem para o cheiro. Cria uma explosão de luz para você não estiver envenenado. Isso aqui é outro set verde aparentemente. Faz falta esse daqui. Que é a armadura. Devora a sujeira, vamos lá, devora a sujeira, essa é a última. Você está em Mordor há tempo suficiente para saber que é um lugar difícil. Mas não aqui. Esse lugar é macio. Desculpa, desculpa. Qualquer coisa, qualquer mundo. Macio? A gente massaca! Tornada por furtividade... Tá. Muito rápido, muito rápido! Perdeu a cabeça! E aí é foco. Vai deixar logo! Fiquem longe do fogo! Vai atrás! Sua luz vai se afogar na escuridão de Mordor Eu vou ter que esperar que eu vou sair e engajar que eu vou ter que esquecer Ficou trodoado do nada Por que você está trodoado então? Não sei o que você está trodoado Tá, passou trodoado Você não está me vendo, você não está me vendo Você não está me vendo Agora você está me vendo Nossa, envenenado durou 2 segundos, o que é isso? No outro lado você toma a execução Voltou a ficar enfurecido, sai de perto, sai de perto, sai de perto Sai de perto, sai de perto Sai de perto, sai de perto Deixa ele bater no barril ali Porque ele aparentemente odeia o barril Está descontando toda a fura dele no barril Nunca vi alguém odiar tanto o barril na minha vida Boa 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 Pega? Dead Pega ai Dead Nossa, Orks, temos nossas vitórias O Mordor era muito mais bonito na foto Tem que comparecer 50 de vida por segundo quando estiver envenenado Os orcs estão divididos, mas e nós? Estamos unidos? Você sabe mais do que diz Conhecimento pode ser uma arma perigosa E o que se leva para Mordor Leva-se para perto do Senhor do Escuro O site é muito bonito, só que aquele lá estava mais bonito que esse aqui A gente vai ter que vir até aqui Agora vamos para a missão da história Agora vamos para a missão da história Eu não gosto do som disso Eu não gosto do som disso Vou te acompanhar nessa jornada Eu e o Soberano Temos uma dívida Mas é melhor sermos discretos Um dos chefes dele Do tipo ambicioso Tem a chave da entrada secreta do terraço da torre Vamos cuidar dele Esse orc veio diretamente de Mad Max Muito bem Venha comigo Onde tem a chave sem suar o alarme? Já se ator... Vou pendurar ele Vem cá Mais fácil falar o que fazer Cê recovered Cê Cê Ainda bem que a gente tem o famoso teleporte, né? A porra! Que muralhazinha patética! Eu podia construir uma dez vezes melhor na metade do tempo! Papai Noel chegou, amigos. Papai Noel chegou e está pronto para chutar umas bundas. Extremamente vulnerável a furtividade. Opa! Meu tipo de órgão. É pena que eu já errei ele. Acabei já o 8-bit. Vou dar a execução, nós vamos para feras. Sobe, 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 sobe. Agora eu não vou errar. Olhem para cima! O que é que eu não olho para cima? Opa! Mortalmente inflamável! Não vai voar assim, eu não vou errar! Humilhada pelo Orc, foda-se! Não! 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 Eu tenho que ser a impressão sem mim! É porque você não vai ganhar demais! Não consegue nem pegar um cara com estudo de surpresa! Oh! Não! Não! É isso, é a chave para a entrada do terraço Eu conheço um Morg que disse que bebeu água Acho que eu vi uma elfinha Sabote a magia de fogo, veneno e grog do soberano, sério e portão Vá subindo, eu acho o caminho depois Não sou muito fã de autores Agora qual uma gíria é essa que ele está falando Será que é esse daqui? Não parece Tentando se filtrar na torre, é? Sim Você realmente achou que o soberano não a vigiaria depois de roubarem a chave? Agora essa sua tolice vai ser o seu fim Minha senhora exige que a elfa saia ilessa Foi pra isso que ela enviou eu e seus filhos Desafie ela e morra É bom que eu me curo com o veneno Engraçar esse set que eu estou agora Te peguei Esses verbos que se danem Você vai primeiro Vulnerável por atividade Já vou falar com você, amiguinho Aguenta aí Já foi de base, morreu de infarto ali Infarto um bichinho Infarto um bichinho Parque entre na torre permaneça nas outras Licença Licença Os vermes definindo a fortaleza eram muito fracos Foi muito fácil tirar ela deles Talvez as outras sejam mais difíceis Eu te dei todas as ferramentas que precisava para tomar a fortaleza E por acaso você agradece? Não, nem isso Agora você vai ver o que acontece quando não paga o que der E desavenças do casal Nossa, o cara... Nossa Mamou aqui o Molocua Apenas Eu sou fumaça, você é fogo! Ação para feras, nós temos feras aqui Ação para feras, eu perdi meu negócio Nossa, mas o que é isso meu? Tô vivo Como é que eu levanto você amiguinha? Não tem o negócio que ele é bem brutinho Aparentemente dá certo Ação para um instante Gostei Sando capas Ação para um instante Ação para afastar É uma estrada É uma ilumina Engenharia Vem até a conquista. E morreu. Nossa! Nossa! Estou me sentindo bem. Nada como empatar o jogo para melhorar as coisas. Agora é achar um novo globe para odiar. Então está certo. Essa aqui veio bem rápido até. Próxima. Gorgoroth. Vamos para Gorgoroth. As planícies de Gorgoroth. Sob o fogo eterno da montanha da perdição. Dos domínios do Senhor do Escuro, é aqui o seu coração. Belo lugar para uma lâmina. De fato. Mas precisará de ajuda nessa terra miserável. Procure por aliados nela. E abaixo dela. Mas antes de a gente buscar aliados. Vamos ver como é o set dessa região. Porque eu estou pegando todos. Embora eu gostei muito do set de veneno. Só para não perder o costume. Vamos pegar o set primeiro. E depois a gente pega a missão. E aí. Se eu desça a elfa? Se eu tinha que odiar eu talion mano. Personagem chato para o caralho. Vamos lá, queima a terra Exaustão, feito por feras, imune a tudo Ainda tem meu guarda-posta aqui? Ae garoto, nossa o bicho tem que tomar dano Nossa, ta pegando fogo bicho, vou desligar essa merda agora Ataque por todos os lados É acertada Nossa, morri Tomei dois tapas doido ai Nossa, apareceu só agora o tutorial de ultima chance Eu acho que nunca morri ainda Nessa campanha pelo menos Pera, pera, pera Agora é tudo nosso É molhar fogo, mas vai tomar dano ainda Pior que o Talion é difícil O Talion é muito boa, é chato Zero carisma, igual ela também Mas entre ela e ele, eu prefiro ela Principalmente porque a conquista de forte que ela faz nessa campanha aqui É muito mais legal do que a do Talion, que é tudo igual Cada força que você pega com ela é diferente Cada força que você pega com ela é dividido diferente La hell Cuidado com o... Isso, isso É esse daqui né Caçador do fogo Busa adicional contra inimigos em chamas Tá Esse daqui está na parte subterrânea Como é que chega lá, pera ai Que tudo é embaçado, velho Tem uma entrada aqui Oh, não marcou Em teoria é para ter uma entrada aqui né Ou não é entrada, é só sair... Talvez... Talvez aqui então tenha O Baranor tem que ver a campanha dele Eles vão poder julgar Por enquanto eu só posso julgar até essa daqui Ah, eu estou vendo a entrada ali já O Zork? O Zork? Você ouviu isso? Forja garras Na azul Na azul Só os foros que vivem gorgoroso Graus 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 Cloresce Você Vai ser engolida Messi fraco Tá Se você te matar seu bando Você vai ficar putinha Pronto Receba uma base de porrada agora Uma base de porrada irembra Reaja Não cria Qual o problema? Reaja Não cria Não cria Caralho! Calma aí Nosco Desenvolvido Não cria Não cria Não cria O mese do Perry Não está fazendo isso Você é a presa! Perdoa pelo meu atraso! Ah, não perdoa não. Ah, agora você ficou em uma execução... Vai lá, amiguinhos, torcendo pra você, hein? Desiste, verme! E o cara imuna tudo, velho, então... Morreu! Toma! Sua cabeça voando. Adaga do caçador de dragões. Adaga de fogo. Amatilha de luz criou uma explosão de fogo. Pode ser uma roupa vermelha essa aqui? Provavelmente, né? Terceiro, engole chamas. Mordor está repleta de feras perversas. E nós, nós somos os mestres. É nosso direito reivindicar Gorgoroth. E tratar as criaturas daqui do jeito que a gente quiser. Não tem que acabe nem ver a sua fraqueza, amigo. Eu estava dormindo aqui. Toma aí. Tornaram por furtividade, tá? Olha os boi passando na rua Olá, tudo bem? Enfurecido por execuções, não fique, não fique BOOM! Ah, ela é de veneno ainda, tá de boa Sumidão Surpresa, madaf***er Aí, Sauron, para de olhar pra mim aí em cima e eu tô vendo você, cara Ok, cadê? Escudo libera uma explosão de fogo quando você é atacado Roupinha gótica suave, gostei, gostei Tá, essa daqui agora Asas queimadas Asas batendo, pista de decolagem, turbina e já Você vai morrer nas planícies de Gorgoroth Vai enfrentar a fúria da trigo atroz Vai sentir o calor das minhas asas Ah, ovo fácil, severamente ferido por uma nova distância Uau Você trouxe isso para uma elfa É sério? Pegando fogo envenenado Pegando fogo envenenado Simplesmente a nata da nata Licença Hum Então está enfurecido, não é? Não está mais Grita aí, meu irmão Ok Ok, esse daqui dá o que? Criei uma explosão de fogo quando vocês estiverem em chamas Sou quase tocha humana já É em chamas PEDREGOSO PEDREGOSO Olá PEDREGOSO Chega a ser um Olog A tribo atroz reinará sobre Gorgoroth De cima das nossas feras a gente domina os outros orcs E esmaga todos os elfinhos abaixo de nós Ok, vulnerável à luz Ah, que problemão, hein? Tchau, caralho Eu sei de um jogador E é um jogador Espera 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 Sobe, 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 sobe Foi, foi, foi Não se deixe pegar. Encantado, como sempre. Droga. Por que você está enfurecido, amigo? Caralho, o cara é foda, velho. Quem chamou esses Ghouls aqui, velho? Nossa, eu estou envenenado, pegando fogo. Está uma beleza, velho. Caralho, velho. Mas você está brigando jogando lance em mim? Pode? Vai morrer o lixo. Vai morrer o lixo. Parkour! Mas que pose, velho. Esse é aquele famoso bordão da TV brasileira dos anos 90. Fecha na proxasca. Fecha na proxasca da Elfa. Meu Deus, que close foi esse, cara? Simplesmente maravilhoso. Dispara os carregados com ar contra inimigos. Seguem os queridos explosões de fogo. Na sua mão! A resposta é... Não! Agora esse daqui é a última parte. É bonitinho essa roupa aqui, vai. É... Eu acho que preto e vermelho não combina muito com Elfos e Tolkien. Não sei. Tenho essa impressão. É uma nojenta! É uma nojenta! Olá, tudo bem? A beleza em tudo que você faz! Carangulho puxa saco, velho. Esconde cicatriz. Nossa, mas você esconde bem. Tudo isso aí parece que é pele. Uma elfa! Uma elfa! Colocando! Volerável a furtividade, doente, pode ser feito por luz. Ah! O que é que estão quase todos mortos? O cara mandou o tema do cara do Doom ali, cortar e despedaçar, rip and tear. E respeitar meu gadão guerreiro aí, por favor, no chest, tá? Obrigado. Caralho! Caralho! Finalmente morreu esse cara. Pá de reto com satanás! Piu! 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 Tem mulher luz agora, né? Tá bom. Param de queimar os meus olhos! Morreu. Um abate impressionante, minha senhora. Eu não tenho tribo. É por isso que eu posso sofrer. Ok. Vou achar o homem. Calma, calma. Esse daqui. Foi o manto que eu peguei? Ah não, foi a espada. 100% mais de dano contra inimigos que estiverem em chamas. Bonita a roupa, bonita. Tá uma roupa bem Targaryen. Preto e vermelho desse jeito. Tá bem Targaryen. Esse cara acertou em off. O que é isso aqui? Sem lei. Opa, essa aqui não tinha antes não. Vamos lá. Exatamente, ele não é um gado. Ele é o último romântico. Vamos derrotar os sem lei, os brasileiros. Não quer dizer... Então você veio lutar. Não com um orc atroz. Não com um orc do terror. Não com um orc saqueador. Tribo nenhuma escolhe a forma. Ou o limite da dor que eu causo. Você vai lutar com o sem lei. A dor do machado desse cara aí. A dor do alto é a furtividade. Então sumidão. Você não viu nada. Eu não estou aí. Eu não estou aí. Não adianta, eu não estou aí. Eu estou aqui, eu errei. Errei nada aí. Toma, furtividade ainda. Agora a gente pega aqui e... Toma! 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 Mais um domo, mais um domo! Toma! Que humilhação, que humilhação! Mais um domo, mais um domo! Toma! Nossa, que humilhação! Meu Deus, que humilhação! Não morreu! Toma! Toma! Lá de reto com os satanais! Piu! Próximo! Sem dúvida, Rú! Ahn... Esparo no portador da mão! Tem o portador da luz! Qual que é a espada do portador da luz? Tem a sede do portador da luz para todos? Aparentemente... Ahn... Escudo libera explosão de luz quando você é atacado. Ahn... Eu não tinha esse daqui. Esse foi o primeiro que eu peguei, eu não usei quase nada. Mas eu ignorei totalmente esse set aqui, velho. Esse é o que eu tava usando no começo da DLC? Você fez muito bem. Vingou os seus antepassados. Esse é mais bonito, velho. Guarde suas palavras para quem me vingar. Encontrar meus equipamentos nessa terra amaldiçoada. Tch! Tá fogando com a Galadriel, meu filho. Quer morrer? Fica um set aqui, achei mais bonito que o vermelho, velho. Eu acho que esse é o set normal dela mesmo, ao menos não parece o que eu estava usando. Ah eu vou ficar com o vermelho, foda-se, toda a região eu joguei com o set que eu estava usando, o set da região, então o set vermelho será. Oh caralho. Pronto. Tem algum flash drive mais perto da missão? Não, não é? Não é? Tchau. 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 Ah, e aí, eu estava carregando meu super poder especial. Isso! Volta pra luz! Oxi! Tinha entrado na animação e voltou. O martelo de amassar a carne amassou a carne. Batalha por Mordor. O Escavador. O Uruk é aventureiro industrioso que já explorou e também criou muitas cavernas em túnel de Mordor. O Escavador possui uma habilidade única de emergir do chão quando menos esperado, surpreendendo amigos e inimigos. Entretanto, ele possui poucos amigos, já que não para de exaltar a superioridade do mundo subterrâneo. Ele tem convicção de que o mundo externo é coisa do passado e que o Subreino é uma terra vasta e inexplorada onde ele pode reinar. O Escavador surge na superfície somente para atacar aqueles que possuem um impacto negativo sobre o domínio subterrâneo. Atualando. O Escavador. Agora que eu derroto as duas Nazgul, rebelde. Não há mais volta depois disso. Nunca houve. Relaxa galera, eu não pretendo voltar, a DC está acabando. Vamos lá. Derrote as Dasgo Rebeldes e reconquite a região de Gorgoroth, antes que seja tarde demais para Thalion. Deixa eu matar o Thalion no final do jogo, por favor. Ele é chato. 390. Olha o Thalion aí. Está diante de muralhas que não pode defender e não as violará. Está diante do exército e reunimos para dominar toda Mordor. E então terá a honra de ser o seu primeiro fio de um fogo. E com os seus cadáveres pelo campo de batalha, arrancaremos os anéis de seus dedos. E iniciaremos a conquista da Terra Média. Devo admitir, eles são aliciados. Não vai fazer diferença. Vamos lá! Há com certeza! Vamos lá! E aqui é o traidor da história que ele é brimbo, né? Oh, vai galera! Comendo! Isso, tá longe o suficiente! Agora se vire, saia daqui com o seu exército! Ou eu mato seu amiguinho! Uma palavra para você, verme! BOOM Caralho o cara se matou mano NOOOOOO A melhor personagem morreu Agora estou puto de verdade Pô o cara era mó legal velho Ah vou deixar isso ai Eu odeio brigar com a Cali Tchau Poxa morreu de susto Vai provar o gosto do meu veneno E ele vai provar o seu Inflamável Opa Que coisa não Seria uma pena Se os meus ataques te deixasse pegando tudo Toma Tome forte Ajoelhe-se E sempre entra Cheguei Cheguei Ele não vai bem pra cá Ele está me ignorando foda Two Boa, Maku! Chegarão ao pátio! Otário, você podia capturar os pontos, né? Você fazer isso antes de eu assumir o que você merece. Ai, que negócio dele tá vendo isso. O que você mora aqui? Aquele que devora... Foi de base. Fica parado pra morrer, amigo! Ae, caramba! Sangue... Sangue preto nojento. Beleza, falta só mais dois. Eles não tem chance contra você, minha senhora! Eles não tem chance contra você, minha senhora! O que aconteceu aqui, velho? A retaguarda tá queimando! Como é que você morreu aí, amigo? Não tem nada aí! Não tem nada aí! Você tem que me salvar! Vamos pro Pai Noel! Dezembro tá chegando, não pode morrer não! Não tem nada aí! Não tem nada aí! Não tem nada! Não tem nada! Ah, temos um Draco aqui, pelo visto. É, eu queria que você executasse o Draco, mas tudo bem, né? O que eu derreteu! O que eu derreteu! Não tem nada! O que eu derreteu! 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 É muita coisa na tela! Meu Deus do céu! Tô ficando louco! Tô enxergando nada, velho! Meu Deus do céu, cara! Que bagunça! Eu morri aqui, nem sei da onde, velho! E alguém pode me matar aqui? Pô, todo mundo morreu! Parabéns! Minha senhora! Não me deu permissão para morrer! Tá beleza em tudo que você fala! O que eu derreteu! 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 Todo mundo, né? Então... Levanta aí, galera! E aí? Pronto, todo mundo bem! Se vira agora! Eu tô cercado, você não tem nenhuma chance! Eu tô cercado? Sentei certeza disso? Fique quietinho no canto aqui, tá de castigo. Ela não morre, velho, morre logo. É, mas tá caindo na luz 70 vezes aqui. Tá lá! Vamos enfrentar as irmãs, que não são do crepúsculo. Você chegou em casa. Larian vai me ajudar não? Cadê o outro? O cara é um end-load que ficou lá fora, né? Ninguém vai tocar no meu anel Eu também sem fazer isso que vocês estão fazendo aí A sua amiga disse que ia te ajudar, você percebeu, né? Estou sozinho, né? A sua amiga disse que ia te ajudar, você percebeu, né? Estou sozinho, né? Eu acho que eles não estão tomando dano, pra ser sincero Não sei Mas você está cantinho apanhando Ah, ela chegou aqui agora Agora Que vocês tem vida pra caralho, hein, velho? Vem, tá? Vem, tá? Opa! Vá de retro, satanás! E aí? Eita porra! Calma, alô! Como foi? Tch, 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 alô! Tch, tch, alô! Ó! Ta ponendo um pau inacreditável, né, senhora? Você morrerá imortal assassino! Aê, aê, aê! Espera, espera, espera... Deixa eu me curar! Toma! 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 Acredita que foi uma vitória? Sim! Nós voltaremos! Talvez há tempo de ver o mais novo Nazgul destruí-la! Nunca possuirás os anéis! Os anéis a possuirão! Essa parte definitivamente não tem problema! Quem é essa galera? Chega a me encantar, aparentemente, amigos. Pela glória do reino, nós o honramos, pai. Parece que honram a si mesmos os anéis. Eita porra! É, avisa o tio Phil que o maluco está em pedaços. Devo voltar! Preciso voltar! Preciso voltar! Calma, guardião. A minha hora chegou. Leve-me para Gondor. Pegue o anel, agora. Você não terá outra chance. Por favor. Não quero morrer nesta terra maldita. É, vai morrer em Gondor, botando um monte de vida em risco. Parabéns! Ai meu Deus, Eltario, você é muito... Meu Deus! Meu Deus! Que papelão, hein? Peraí, tem que abrir uma porta aqui. Peraí que eu venha nem uma petição. Peraí. Peraí que eu venha nem uma petição. Ai que calor, meu Deus do céu! Eu tô morrendo aqui, velho. Olá. Não, tá quente. Aqui? Difícil. A gente não é pra Gondor? Aqui não é Gondor, não. Um anel. Me disse uma vez que quando a hora chegasse, farei o que fosse preciso. Dê-me um anel. Caralho, é otário. Eu corto o dedo do cara fora, mano. Pelo amor de Deus, que competência. Até o Sméagol sabe te morder um dedo fora, velho. Algo tão pequeno. Por que eu deveria entregá-lo? Essa frase é do Boromir. Não traia o homem que você já foi. Você falando de traição. Ah, na verdade é do Sméagol. É do Sméagol. Você me abandonou. Você e o Celebrimor. Vocês tirarão tudo de mim. Ah, não. É do Bilbo, na verdade. É do Bilbo. Weiss na equipe. Eu lutei esta guerra sozinho. Talion, você não está sozinho. Esse anel é meu. Talion já se foi. Não, não. Uau, ninguém esperava por isso, hein. Você vai morrer agora. Só morrer em sua delça. Por essa ninguém esperava. Cumprirei aquilo que durei há tanto tempo. Não, não, não. Cadê a Fura Elfka agora para eu usar, hein? Será que eu tenho a Fura Elfka? Seu nome é Flaider. Você era um guardião de Gondor. Fura Elfka, ele precisa esquivar? A Fura Elfka dela é meio merda, né? Eu posso destruí-lo. Ah, eu cansei nos seus. Você vai pra cacete. Como sempre foi. Mas que cacete. Essa é a ira de Galadriel. Tá chato, hein, otário. Na moral, mano. É foda que na cutscene final da primeira campanha você já sabe o que acontece com o Talion. O resultado dessa luta aqui a gente já sabe o que vai acontecer. Muitos zumbis, hein, Talion. Muitos zumbis, hein, Talion. Muitos zumbis, né, Talion. Eu fui devorado. Como você, Shrata. Por que você quer mais zumbis? Tem 87 ali atrás. Minha vida acabou Valeu, falou! Pula, pula, pula! Pula, pula, pula! Para, fugiu de mim, Talion! Senão a gente nunca vai acabar essa batalha Piruleta! Nossa, até travou tudo, meu Deus! Sai, caralho! Meu Deus, calma! Alguém deu follow ainda Salve, amigo! Salve, amigo! Obrigado pelo follow Bem-vindo Ah, mano, eu odeio muito essa luta O cara não dá para dar 3 hits e o cara teleporta Vai ficar arremessando martelinha Tem espada para quê? Briga aí Você terá a liberdade Nunca me Este é o meu destino Nossa, atalho, eu odeio muito você Nem quando você é do mal você precisa ser legal Nem quando você é do mal você precisa ser legal Tomou um pau Que você seja mais livre na morte Eu fui banido da morte Eu fui banido da morte E preso ao olho flamejante Não 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ainda não. Ah, meu Deus. Nos anos seguintes, Eutário continuou combatendo as forças das trevas. Viajou para o leste e retornou a Mordor muitas vezes. Ela viu a queda de Barador e a fuga de Kelly Rainbow. O forjador está livre. E chama por você. Eu seguirei seu chamado. Para quê?